O nosso horto aqui a funcionar, com os nossos meninos aqui a trabalhar, o Artura e sempre a Pijinhocas, aqui a Leonor Fernandes, ali atrapalhadinha, mas lá vai indo, a Celeste, claro, sempre a fazer asneiras, ó, que não tem jeito nenhum, e agora aqui estas duas tronfinas, estas duas tronfinas aqui com a terra, deixa eu ir aqui a terra a ver, esta reportagem aqui de Central de Real, a Leonor ali um bocadinho de atrapalhada, e tal, e ficámos por aqui hoje em Estela Espectadores.